O verdadeiro amor nasce do encontro pessoal com Deus. Quem ama tem no seu olhar o brilho do céu. Seus gestos refletem o calor transfigurado de alguém que foi profundamente tocado pela graça. Quem ama sabe sorrir, sabe brincar, sabe rezar e fazer silêncio. Quem ama é criança, mas sem ser infantil. Vive antecipadamente na terra o que um dia viveremos eternamente no céu. Quem ama sente saudades do paraíso original e caminha para lá. E antecipar na terra o que um dia viveremos no céu é o que espera o Halel 2009. Haleluyah! Era com esta palavra que os povos do Antigo Testamento louvavam a Deus. Halelu quer dizer louvem, adorem, elogiem. E a segunda parte, Yah, é uma forma abreviada do nome de Deus, Yavé. Assim a palavra Halel, que deriva do Hebreu Antigo, quer dizer também louvor e adoração. E é isso que nós fazemos no Halel. Ser tocado por Deus ou experienciar Deus é uma dádiva que não conseguimos restringir só ao nosso coração. Precisamos externar isso de forma que outras pessoas possam também provar deste derramamento do amor de Deus. Isso é o Halel. Louvor, adoração, alegria, unidade. Tudo isso através de muita música, pregações, celebrações, teatro, dança. Queremos mostrar ao mundo o Cristo ressuscitado, o Deus vivo, vencedor da morte. Queremos mostrar uma igreja viva e atuante, uma espiritualidade sólida. A verdadeira liberdade, queremos mostrar a unidade da igreja católica. O Halel começou na cidade de Franca, em São Paulo, em 1988. Idealizado por um grupo de jovens católicos que, inspirados em grandes eventos de massa e shows de rock, resolveram promover um evento com uma proposta muito clara. A evangelização. Em 1995, houve a expansão do evento para outras cidades brasileiras e Maringá foi a primeira convidada a acolhê-lo. Assim, em 30 de julho de 1995, foi realizado o primeiro Halel de Maringá, que reuniu cerca de 15 mil pessoas. Nos anos seguintes, foi a vez de Brasília, São José dos Campos, Paracatu e Londrina. Mas a religiosidade desta bela cidade fez com que o Halel de Maringá se tornasse referência nacional, sendo um dos eventos mais esperados do ano. Dividido em diversos módulos, o Halel oferece aos seus participantes uma centena de atrações. Todos os grandes músicos católicos do Brasil já passaram pelo palco do Halel. Grandes nomes da música católica internacional também já estiveram aqui. Mais de 120 mil pessoas estão sendo esperadas na 15ª edição do Halel Maringá, o que faz do evento um dos maiores da América Latina, atraindo assim caravanas provenientes dos 26 estados do Brasil e até de outros países, como México, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Além de levar uma palavra de alento, amor e esperança, o Halel se preocupa em cumprir seu dever social. 27 toneladas de alimento são arrecadadas todos os anos. Quem participa do Halel já sabe, um quilo pode se transformar em toneladas, quando existe fraternidade. Assim, todos os anos, contribuímos com centenas de famílias e entidades da nossa cidade e região. O tema do Halel 2009 foi escolhido em comunhão com a campanha da fraternidade, o amor calando as armas. Halel 2009. Venha, veja e apaixone-se. E aí Obrigado.